Fala, galera! Aqui é o Abate e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator trazendo os personagens do mundo do Sonic, cara. Pra quem não sabe, Sonic é um desenho muito famoso que tem esse carinha aqui como personagem principal que é, mano, um ouriço super rapidão, mano. Será que os personagens daqui vão ser super rapidões também? Nós temos também o Tail, que é um amiguinho do Sonic, que está muito bem feito, cara. Olha isso. Dá licença, caras. Olha o Tail, mano. Olha que massa que ele está e colocar até uma rabeta feita de imã, mano. Muito massa mesmo. Cara, todos os personagens, mano, não sei nem o nome dos outros. Tem até esse urso maneirão aqui, esse outro Sonic aqui. Temos esse cara aqui que parece ser muito do mal, cara. Olha esse. Esses caras aqui são do mal, com certeza do mal, velho. Só pelo olho dele, ó. E temos também o Metal Sonic, mano. Todos os personagens, velho. É o seguinte, cara. Vamos tirar tudo e vamos começar batalhando. O Sonic original na equipe 1. Esse aqui é o Sonic original, mano. Contra um vilão. O vilão seria o urso, mano. Esse urso será que é vilão? Não sei, mas vai ser contra ele. Não sei se ele é vilão, mano. Quem será que ganha? O Sonic ou o Sonic? 3, 2, 1. Foi lá. Que isso, mano? Que isso, cara? Olha isso. O que é que ele está carregando? O Sonic está carregando o Sonic. Que isso, mano? Que Sonic ainda está vendo aqui? Voou. Meu Deus do céu, cara. Ih, se matou. Que isso, mano? Olha isso. Mano, que cara rápido. Eu não imaginava que esse cara era tão rápido, mano. Calma aí. Deixa eu fazer o teste. Deixa o Sonic ali. Mano, vamos colocar... Só pra testar. Esse dinossauro aqui, mano. Coloca o dinossauro ali. E eu quero ver o que o Sonic vai fazer. Olha a velocidade dele, velho. Será que o Sonic ganha do dinossauro? Acabou. Mas é claro, né, velho? Mano, você é muito rápido, cara. Olha isso, mano. Você é muito rápido, cara. Caraca, mano. Ah, não, velho. Mano, fica aí, cara. Eu quero testar pra ver se ele é mais forte... Será que ele é mais forte que o dragão, mano? Será que o Sonic é mais forte que o dragão? Foi lá. Só pra testar. Pra testar, pra ver se ele é forte mesmo. É forte demais e super rápido, velho. Caramba, hein, Sonic. Ganhou do dragão, então tá aprovado, mano. Seguinte. O Sonic ganhou. Agora nós vamos batalhar o Tails, cara. Que é o amiguinho do Sonic. O Tails vai ficar aqui. Será que ele é tão rápido quanto o Sonic? Eu acho que é, hein, cara. Tails contra... Esse Sonic diferentão aqui. Deixa eu ver esse cara aqui, mano. Que cara esquisito é esse, velho? Olha isso, mano. Tails contra Sonic. Gordão. Foi lá. O louco, ele é rapidão também. Ih, passou reto. Volta aqui, cara. Passou reto de novo? Ih, rapaz. Você não tem controle de nada? Calma aí. Calma aí que você não sabe nada, cara. Vamos colocar do lado aqui, ó. Porque daí eu acho que eles vão se pegar, velho. 3, 2, 1. Foi lá. Agora sim. Agora vai dar. Ih, mano. Mas ele não dá conta. Nossa, ele é forte, mano. Ele é muito forte. O Tails é muito forte. Mano, eu vou ter que testar você contra o Sonic, cara. Você é muito forte, mano. Tira os dois. Então, vitória inicial. Tails e Sonic. Beleza. Agora, e se a gente batalhar dois Sonics do mal? Esse daqui. Ó, esse é massa, hein? Esse é o Metal Sonic contra o Sonic Axe, velho. Batalha de Sonics do mal. Deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá, bora ver quem vai ganhar. Ó, os dois não parecem ser tão rápidos, cara. Os dois não são tão rápidos igual o Sonic verdadeiro. Olha isso, cara. Eu aposto no roxo, cara. O roxão aqui, ó. Nesse roxão aqui. Que isso, velho. Os dois ficam... Um cuspindo fogo no outro, mano. Ih, rapaz. Será que a vida deles é muito grande? Se for muito grande... Vamos ficar até amanhã aqui. Vamos ver. Metal Sonic contra Sonic Axe. Vamos, caras. Tem que colocar em câmera lenta, mano. Olha isso. Vamos os dois ficam dando beijo, velho. Ninguém vai ganhar nada. Seguinte, cara. Cansei. Cansei disso daí, velho. Mano, eu tive uma ideia. Vamos batalhar os Sonics contra os impostores do Among Us. Caraca, velho. Vai ser massa. Sonics contra impostores do Among Us, hein. Calma aí que agora eu animei. É... Vamos colocar todos os Sonics. Nove. Vou colocar mais nove impostores. Antes de começar, eu quero mostrar esse daqui, mano. Esse daqui é o super impostor invencível, cara. Esse cara aqui não tem nem graça. Sabe por quê? Eu vou mostrar por quê, mano. Três, dois, um. Foi lá. Olha isso. Só observa isso daí, mano. Entenderam por que ele é invencível, né, cara? Entenderam por que esse amigão aqui é invencível. Então, olha isso, cara. Acabou com os Sonics. Só pra mostrar que não adianta colocar esse amigão aqui. Vamos colocar os outros. Coloca esse. Mano, esse daqui é o mais fraquinho de todos. Coloca esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse gigantesco aqui que eu acho que vai acabar com tudo, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais quatro. Esse diferentão verdão aqui. Vamos colocar esse daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloca esse daqui. Oito. E o último. Esse daqui. Então, batalha de impostores do Among Us, mano. Até o gigantesco aqui. Contra os Sonics. Olha esse Sonic. Mano, tem até o Sonic Wars, cara. Batalha épica. Três, dois, um. Foi lá. Eu acho que os impostores vão ganhar, mano. Esse impostor grandão, ele é muito forte. Mas vamos ver, né? Vamos torcendo. Ó o Sonic aqui, mano. Esse Sonic aqui é forte. Tô torcendo pra esse cara aqui, ó. Vamos ver. Vamos, cara. Ó, mano. Tem uns Sonics fortes, cara. O grande problema mesmo é esse gigantesco aqui, ó. Ah, mano. Vai, cara. Vai, cara. Tô torcendo pra vocês. Os dois. Ih, foi pro saco. Ah, mano. Ele vai... Ih, jogou pra fora. Que isso, mano? Se matou igual um besta. Eu não acredito, mano. Nunca mais acontece uma coisa dessa. O Sonic ganhou. E o único sobrevivente foi esse cara aqui, mano. O Sonic do mal. Quem que é esse cara aqui, velho? Ele é Sonic, né? O mage é Sonic. E isso num cara forte. Eu achei que vocês iam perder, caras. E se eu colocar agora os carinhas do Minecraft? Última batalha. Batalha dos personagens do Minecraft, mano. Incluindo até o Eero Brine. Que é um dos mais fortes de todos. Olha esse cara. Um monte de Creeper, zumbi. Tem de tudo contra os personagens do Sonic. Batalha é época final. 3, 2, 1. Foi lá. Agora é pra finalizar. Que isso, cara? Que muvuca é essa, velho? Mano, o problema é o Eero Brine. O Eero Brine é muito forte. Ele só perde pro dragão do Minecraft, cara. E se matou. Se jogou ali, mano. Que batalha épica, cara. Que encontro de personagens. Caraca, velho. Olha isso, mano. Olha, ele não explodiu ainda? Acho que esse daqui não explode, né? Mano, e não é que os Sonics vão ganhar? Eles são mais fortes mesmo. Agora vão todos pra cima do Eero Brine. Olha a velocidade do cara, velho. Olha a velocidade desse Sonic, mano. Caraca, ele tá cabalhota, faz de tudo, velho. Ih, o problema é que o Eero Brine joga eles pra baixo ali, velho. E pode ser o mais forte do mundo. Se cair ali, morre. Comente aqui embaixo nos comentários. Sonic versus Minecraft. Essa é a nossa palavra secreta. Sonic versus Minecraft. E vamos ver... Quem vai ganhar, mano. Cara, o Tails não faz nada. Ele só fica correndo. Cara, eu não acredito. Mas eu acho que o Minecraft vai ganhar só porque joga o Sonic pra fora. Olha isso, cara. Que batalha épica, mano. Olha isso, velho. Mano, esse cara é forte, hein. Aí. Perdeu porque foi jogado pra fora. Caiu. Eu não acredito. O Tails ganhou. Mano, vocês viram que era pro Eero Brine ganhar. Mas o que aconteceu? Cadê ele? Cadê você, Tails? Pô, cara. Queria achar o campeão pra mostrar ele. Olha isso, velho. Que batalha épica. O Eero Brine ia ganhar. Mas foi jogado pra fora. Porque tentou matar o Tails. E o Tails sumiu, mano. Eu acho que ele perdeu também, mano. Ele tá lá, ó. Olha ele ali, ó. E aí, cara. Você foi o vencedor, mano? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau. 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 Tchau.